Fim! Ai meu Deus! Bebe, bebe, bebe! Meu Deus! Olha Laura! Sempre é você, Laura! Ai que fofinha! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Olha pequeno! A galera vai lá né? É que a Lola era enorme! Ai, eu sou muito amendo! Ai meu Deus! Olha aqui ó! Calvados aqui ó! Como que é o nome dele? A gente chamou de Chiclete Pra tirar! Esse aqui é um cachorro utilizado pra linha E hoje a gente tá aqui em Machinhos Hoje a gente veio trazer pro novo lado Tchau! 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 Tchau!